Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego e você está no canal Game The Gives e o jogo que a gente vai testar hoje aqui, cara, deixa eu ver que até esqueci o nome do jogo, cara, que tipo de ser humano eu sou, é o Heroes of Warland, cara, é um joguinho parecido aí com o Guns of Boom, parecido com jogos assim, que tem um gráfico mais cartunizado, vamos conferir ele aqui, a gente precisa aceitar e tudo mais, é um FPS, se eu não me engano, se não estiver viajando, ok, vamos ver se o jogo é legal, ok, tá, beleza, gente, tá, tô olhando, andei, tá, olhar bem dos lados, tá, ok, cheguei, legal, o jogo é meio bugado, travado, não sei se é o servidor, não sei se é eu, ok, tá, o bagulho tá tudo tiro automático, não quero saber, tá, alguém meio pistoleiro, né mas o que foi, vai pode saber, ok, vai, ok, tá... é hah, mas, votar na mesa eh,... Ah, miss... é, meu tipo bônus assim, fica loucão cara... caralho, completei o tutorial, é, aqui, nice e o... Ó, vamos nesse maluco, no命 vai embora... ta.... k.. o cara está morto nenhum, � discutível pela.. mas não sei, não achei muito legal não ah tá mano, botão de tiro também aqui caralho, é desse tipo o jogo até que ele é tão ruim não, acho que ia ser mais da hora ah mano, tem os bagulho de voar calma mano, eu preciso mudar, cadê? caralho, a mina tá aqui não, não, me fudendo, me matou nossa, tá bem bugado ainda o jogo, né olha o spawn acho que pode melhorar, velho ah tá, aqui é o skill eu queria fazer sabe o que mano? queria personalizar caralho, tá no baixo o jogo não roda será que não roda no médio? calma aí mano vou ter que colocar autofire porque o bagulho de tiro aqui tá me atrapalhando a gente sabe onde os cara tá a gente vai matando geral, cadê? o que? o que? esse cara o que? esse cara cando é que o ganador é que? o que? o que? é que? o que? Ah, morri pra caralho Ah mano, deixa eu escolher outro personagem aqui Deixa eu escolher ele Posso escolher ele? Que jogo é esse? Fogo o THS, o cara tá farmando HP Caralho Aí é God demais Já voltou, né? Ele é bugado, sei lá O que é esse cara? O que é esse cara? Eu não peguei esse aqui ainda, né? Vou pegar o Sniper, vai Ué mano O que é isso? Não faz ideia mano Dá 12 flutuante Mano, o melhorzinho é o atirador lá É o meio tranquinho Acabou já playing Perdemos Perdemos Como eu ganhei mano? Não entendi nada nesse jogo Bom pessoal, então esse é o tal do Caralho, tá esquecido o nome Heroes of Warland Eu matei quantas vezes mano? Só não fui o último Caralho, falo pouco 10 O jogo é meio bugado cara, é como vocês puderam ver a gameplay Mas eu não sei Se vocês quiserem conferir O jogo é tentativa de Guns of Boom O jogo que é bem consagrado Acho que é da Gameloft Guns of Boom Não sei se eu falei besteira agora Mas É jogo cartunizado Vamos ver se eles melhoram Mas A base mecânica do jogo não tá boa ainda Eles tem que melhorar um pouco cara Fica meio cagado, lagado e tudo mais Ele é bem bonitinho né? Na questão de aparência e tudo mais Mas a parte gameplay Não é tão bom não Assim que nem vocês viram Bom, eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Se você gostou deixa o seu like Se não é inscrito se inscreve Agora no canal cara É Pra te ajudar a gente a tá crescendo aí O canal vai tá fazendo sorteios cara Teremos o primeiro sorteio Já na semana que vem É Na última semana de fevereiro Um riftzinho de 30 Cadê? 30 mangos E teremos sorteio também na Streamcraft Acesse o link na descrição Que quando a gente chegar a 150 seguidores lá Teremos sorteio também Eu vou ficando por aqui Obrigado por ter assistido Não esquece de deixar o like Se inscrever se não for inscrito E é nóis Valeu! Tchau Tchau